Olá pessoal, eu sou Antônio Carlos Mortari, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria em 1981 e desde lá sou também professor do ensino técnico profissionalizante de nível médio. Uma semana após a formatura eu já estava ministrando aulas e confesso que nunca pensei durante o curso, ou mesmo antes dele, em ser professor. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui sentindo e vendo a importância de um técnico de nível médio para um país em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Os países desenvolvidos têm seis a sete técnicos para cada graduado, no Brasil essa proporção é inversa, ou seja, são seis a sete graduados para cada técnico. Quero ressaltar a importância dos técnicos, até porque eles são os que executam as atividades, eles são os que põem a mão na massa. Nada impede que um técnico faça planejamentos, elabore projetos, etc. Mas a formação dele certamente é muito mais focada na execução de tarefas do que nesses planejamentos ou projetos. Eles saem certamente mais bem formados para isso do que os próprios graduados. Os cursos técnicos são muito rápidos e é muito importante isto, porque o tempo é dinheiro e o pessoal quer sempre ter uma formação mais rápida possível. Nossos cursos são de dois a dois anos e meio no máximo e em geral um turno só de atividades no colégio ou na escola. E se a pessoa no outro turno realizar estágios ou qualquer atividade ligada à área, certamente nesses dois, dois anos e meio, ela sairá com uma formação muito boa para ir para o mercado de trabalho. Muito importante é a gente fazer o que gosta. Agora na idade que eu estou que eu vejo isso e a minha felicidade ou a minha alegria em fazer todas as coisas que fiz na vida foi justamente porque sempre trabalhei naquilo que gosto. Então aqueles que gostam de animais e querem ser profissionais nesta área, venham para o Colégio Politécnico, façam o seu curso técnico em zootecnia e vocês certamente trabalharão em uma coisa que gostam com uma formação técnica importante. Então agradeço a todos e grande abraço. Obrigado. Obrigado.